Oi gente, vou logo pedindo a vocês, gente, tá vendo esse vídeo aqui, deixa o like, viu gente, que é de graça, não paga nada Hoje eu venho trazer um vídeo muito legal pra vocês, vou dar uma dica pra vocês como utilizar os ossos Ossos, que é a gente que vem em carne, que a gente compra pra fazer sopa Vou lhe mostrar porque eu tenho um, meus pés de pimenta são lindos e maravilhosos Eu quero ensinar vocês também, os de vocês ficarem lindos e maravilhosos Não só pede pimenta, pede pepino, tomate, todos os tipos de hortaliças, inclusive as plantinhas, né Gente que gosta de plantas também, rosa, ele é ótimo É o adubo de osso, gente, vou mostrar pra vocês, né Olha só, gente, aqui eu fiz uma sopa esses dias, eu guardei Aí eu peguei ele, guardei assim, botei no cantinho, né, vocês vão juntando, gente, né, obrigada Pra quem tem poucas, né, entendeu, mas dá bastante, viu gente Porque aqui foi de um dia de uma sopa que eu fiz e deu bastante Eu peguei os ossos, gente, coloquei nesse fogo aqui que eu aproveitei Eu tô conviando uma galinha de capoeira, olha só, gente Aí eu aproveitei o último, o agradável Tô fazendo esse adubo aqui, ótimo, gente, ó, situas frutas, ó só, gente, ó E é caro, viu gente, é uma farinha de ossos, né, isso aqui você pode ter, ó, em casa Depois você pega o martelinho, tô dando só um exemplo assim, ó, como ele, ó, olha só, gente, olha Como é que ele fica, ó, ó, tudo é osso, tá vendo Com facilidade mesmo, ele, ele se quebra Mas eu tô só apertando na mão e ele tá se quebrando aqui, ó, tá vendo Aí você vai com um martelinho, bota uma sacola assim aí, bate, entendeu Com uma pedrinha mesmo, né, se não quiser E digo, gente, se você não tiver lenha, fazer um fogo, né, com folha, gravetos, que vai perto de casa Faça aquela folhinha, aquele foguinho e queime, bota os ossos, né, ó Olha só, gente, olha que maravilha, me fala Isso aqui, ó, olha só, gente, ó As plantinhas de vocês vão adorar, viu gente? Vão adorar mesmo Então, gente, é isso daqui que eu tô dizendo pra vocês Uma dica maravilhosa